Está lotado de macaco, meu! Ele quer pular, mas está com medo, sim! Gente, está lotado essa arma aqui de macaco! Olha lá em cima um derrote, olha a velha subindo a escada do outro Eu vi Olha mais ali, olha! Cadê? Caramba, tem macaco tuquelado aqui! Olha coceiras, mano! Olha aqui, olha aqui! Tem outra ainda? Onde você viu? Ai meu Deus, no céu! Olha lá, ele está aqui pertinho! Olha aqui! Nossa, vai ter a harbi! Vamos embora! Olha isso! Olha isso! Ai meu Deus, meu Deus! Meu, eles estão pertinho, Simone! Olha! 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 Mas tem macaco para tudo que é helado aqui! Ele quer mais banana, sim! Ele quer vir, mas está com medo! Olha! Olha o outro ali pendurado, olha! Olha o outro ali! Lucas! Dá mais uma banana! Estou com medo dele! Aqui ele péssinho, Simone! Olha aqui! Agora ele está aqui! Olha aqui! Olha aqui! Cosa! Espera aí! Olha lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri